Um dia na minha escola japonesa Então vamos lá, a gente tá no canal novo dessa vez Ai, esse alarme me irrita Esse alarme me irrita, né? Estamos aqui no canal do Fábio Fábio vai ter seu Um dia na sua escola lá no Japão Bom dia, galera Bom dia Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente E o Fábio não vai estar aparecendo nesse vídeo Porque hoje eu vou mostrar pra vocês como seria um vídeo na minha escola No Coco Que no Brasil seria o ensino médio Agora eu vou estar me trocando Ensino médio Pra eu poder sair de casa Então bora lá O que foi? Olha, precisa de terno e grava Uniforme, amor Mas uniforme socialzão assim O que é que a gente vai descer lembrar Pra poder comer Ó, já temos uma coisa diferente É que o uniforme dos caras tem gravata, irmão Eu nunca usei uma gravata Eu acho Ou usei quando eu tinha Não sei duas vezes Uma com você Ah, é E uma quando minha mãe Me vestiu de terninho Pra ir pra igreja De terninho Ah, ele foi de bike, ó Mano, que da hora Eu queria que a gente tivesse mais essa cultura de usar a bicicleta pra ir nos lugares Só que aqui é tão perigoso andar na rua de bicicleta Né Ué, chinelo? Eu tenho que ficar chinelo na escola Ué, que da hora Já adorei Todo mundo chinelo e meia, né Que da hora, né Chinelo e meia Oh, esse vídeo é novo, né É um vídeo novo É um vídeo de 2022 Foi de fevereiro Que isso Tava muito frio aí Tinha uma calça por cima E agora tá todo mundo social Ah, entendi tudo Essa é a minha programação pra hoje Entendi tudo Então agora a gente tá na nossa reunião matinal aqui Aí a professora fica explicando o que a gente vai fazer hoje O que a gente vai ficar fazendo hoje Como vai ser a nossa rotina de hoje Uma reunião pra explicar o que eles vão fazer hoje, entendeu? O que é que você acha? Porque parece que só tem menino Não, eu vi umas meninas ali, sim Falta pouco A gente tem você Siga em frente Ah, mensagem muito passada no KitKat Então Essa é a primeira aula aqui agora E a gente tá fazendo Escrevendo Uma redação Dizendo o que você fez Nesses três anos de escola O que você gostou Esses negócios Eu mostrei um pouco Do que eu tava escrevendo Eu sei que muita gente Não vai conseguir ler E eu vou ler depois então Eu não consegui Ah, bom Obrigado E eu apareci no vídeo de ontem Coitado de KitKat assistindo E a gente veio sair pra comprar suco No meio da aula Ninguém sabe Como a moeda? KitKat está achando Quando eu tirei meu celular A professora apareceu O que você tá me fazendo agora? Juiz 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 É fora Cara, que escola Bonita A gente pode ir de chinelo aí? Olha que da hora Eu achei que o chinelo Era pra andar Só lá dentro Eu acho que o chinelo Era pra andar na escola inteira Eu não posso ficar usando o celular, então eu vou desligar um pouco. E eu vou estar explicando depois, mas certinho tudo que eu vou estar fazendo. Porque eu quero ver a merenda. A partir de agora, nas próximas aulas. Vamos ver o que ele vai fazer. A gente está na primeira aula, agora são nove e meia da manhã. Minha aula acaba nove e quarenta e cinco. A segunda aula a gente vai fazer isso hoje, que é a limpeza da sala. E porque as aulas faltam só hoje e amanhã, aí acaba. Eu vou tentar filmar o máximo que puder, fazendo a limpeza da sala. E é isso. Ah, os alunos tem que limpar a sala, rapaziada. Obrigado. O que é isso? Então, explicando o que pode ser agora. Ontem teve uma brincadeira aqui na escola que a gente fez. Que é fazer um desenho. Quem consegue fazer, acho que mais desenhos, chama Estritore. Tipo, a última palavra que a pessoa, o desenho. Tipo, se for um estojo. Como termina com o, você tem que começar com uma palavra com o e desenhar. E como a gente ficou em primeira, a professora deu esses cookies para a gente comer. Ó. Cookies. E agora a faixa que eles tem que passar, né? Olha que legal. É, rapaziada. Tá vendo? Nossa, é uma faxina boa, né? Nossa, mas precisa baixar assim a cola ou não é cola? Olha os caras em cima ali do armário. A gente está indo para a sala e para outro andar da sala para a gente limpar lá. E metade da sala foi lá para cima. No quarto andar para limpar. A sala de desenho que a gente ficava fazendo os desenhos de plantas e essas coisas. E vamos lá. Eu acho que seria bom, né? Ah, quando eu ia para a escola na primeira série, a gente tinha que levar um sprayzinho e um paninho para limpar a carteira. Eu limpava todo dia a carteira. Mas depois acabou, acho que. Mas no chão, né? Essa é a sala de computador. Ai, que pedia da limpeza, limpa. A gente vai usar os nossos trabalhos de computador e essas coisas. Esses são os computadores. Essa cadeira aqui da porta é a minha. Agora estamos fazendo um tour pela escola. A gente nunca viu, eu nunca usei essas salas que tem aqui. Porque são de outros negócios. Olha que legal, amor. E aqui é o ginásio da escola onde a gente faz educação física. Olha que lindo. Pequeno, porque tem dois. São duas quadras. O primeiro, o maior. A gente ainda está no terceiro andar, agora a gente vai apresentar o quarto andar. A gente só usa o quarto andar quando a gente deu o primeiro ano para fazer aulas de artes. É só aulas de artes e a gente não usa muito ele aqui para cá. Eu estou assustado. E ele é bem bonito, porque ele tem uma vista boa. Eu estou assustado, acho que eu nunca entrei numa escola tão linda igual essa aí deles. Se assistirem esse vídeo, a gente está ferrado. Não era para eles estarem aí. Meu Deus, vai cair. Meu Deus, eu tenho uma suspensão. É aí que eles ficam quando tem ataque zumbi, né? É, quando tem ataque zumbi eles fogem para aí. Então, o que eu estava pensando é o seguinte. Se você incentiva os alunos a limpar a sala e cria isso com uma rotina e algo normal, um hábito, além das pessoas pararem de sujar... É porque são eles que limpam, né? São eles que limpam, né? Não tem aquela favela que é a nossa escola, né? Que o pessoal bota fogo, joga... A nossa é um caldo. Coloca chiclete, pega a poeira do apagador e coloca na mesa da galera, né? Nossa, eu já fiz guerrinha de apagador várias vezes. Rabizca as mesas, rabizca as paredes. Eu acho que seria bacana, viu? É, eu também acho que deveria. Muito bom. O que ele está fazendo? Acansou. Está todo mundo agora. Todo mundo está querendo tomar a suspensão e... Então, na verdade, não pode sair. Porque eles falam que tem problema, que pode cair essas coisas, mas não vejo problema nenhum. E é bem bonito, assim. É que não tem grade, né? Não tem grade, mano. Não tem grade, mano. De cair, é... Ele fugiu dos professores. Então, é aqui afora, da escola. O ginásio, onde a gente fica correndo essas coisas. Tem de rugby, futebol americano. Olha o tamanho! Mano! Ali tem de tênis. Lá do outro lado é o campeão de futebol. Que isso? Aquilo é outra universidade que tem ali na frente. Parece uma cidade. É grandona. É gigante. É isso. A gente estava lá no topo naquela hora. Lá lá em cima. É. É uma... Nossa, esses meninos hoje estão aprontando, né? Estão aprontando. Eles fazem isso todo dia. Eles estão aprontando. Agora são 10h27. Daqui a pouco já vai acabar a aula. E está tudo arrumado. Certinho. Então, essas são as... Onde a gente guarda as coisas. É tipo estilo americano. Fica assim. A minha está limpa, porque eu já estou levando bastante coisa para casa. Ele não vai almoçar? Isso é uma coisa que deveria ter, né? Porque aqui eu tinha que carregar oito livros todo dia para a escola. Então, agora são... Porque você não separava a matéria do dia. Eu não anotava. Eu não sabia que ele tinha a matéria. Eu tinha que levar todos. Meu irmão levava todos, porque tinha preguiça de fazer. Chamando as pessoas por ordem de nome. Para ver se está tudo arrumado certinho. Para poder levar as coisas embora. E depois a gente vai arrumar onde guarda os sapatos. E é só esperar até lá chegar na hora. Mas a aula mesmo? Fez uma redação e limpou, né? Ele só fez uma redação e limpou. Não fez por. Agora que eles vão mostrar a de uma galera. Esse é meu amigo. Sim, o melhor amigo. Porque ele já tem inglês. Seu hairstyle é muito bonito. Sim. Essa é uma espécie de tita. 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 Me too, YouTube. Sim. Goodbye. Então, agora a terceira aula acabou. Normalmente eu já posso ir embora. Só que eu estou terminando de arrumar, fazer os negócios ali. Minha professora está fazendo. E esses meninos, mano, aparecendo o tempo todo, fazendo... Eu estou com uma coisa com um chacoin que eu ganhei. Eu vou mostrar para vocês. Eu quero ver a merenda. As coisas são tudo chacoin. Essa moeda só. Só isso. Uma batata. Nossa, mas parece que ele falou um jutsu. Esse negócio é de batata. Que vende no McDonald's. De manhã, café de manhã. De café da manhã, quer dizer... Hum, com uma fome. E vende dois. É muito barato. O que é isso? Karaage. 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 Viu? O que é isso? Kuroke. Kara-kara. O que é isso? Karaage. Parece que está gostoso isso aí. Esse negócio de batata parece bom. Parece bom. Então... Esse é o final do vídeo. Eu acho que eu prefiro o Craig. Mas e... Não foi no dia normal da escola. A gente estava fazendo limpeza, essas coisas. Mas como já está acabando, acho que não vai dar para filmar um vídeo de aula. Ah, está acabando a aula. Bem legal, bem legal, muito legal. É verdade que... Eles meio que estão acabando... Ah, achei que era da Mortal. E terminamos aqui com a capa de álcool do BTS. Ah, eu queria muito ver a merenda. Mas achei legal. Eles compram a merenda. Você não viu? Será? Eu estava vendo o vídeo do Kazé sobre escola nos Estados Unidos. Não era o vídeo do Kazé? Não, era no TikTok. No TikTok eu estava vendo. Aí o moço mostrou como era a merenda nos Estados Unidos. Sabe o que eles comem na merenda, né? Peaches. Hamburgui. Ai, que delícia. Cara... Hum, peachesinho. Nunca deu pizza na minha escola. Não, você não tem noção de como é. É gordo? É tipo fast food infinito? Que doente. O importante é comer. Eu vou procurar vídeo sobre as merendas de outros países. Pra gente ver como que é que eu estou curioso. O meu aqui era purê de batata e molho de macarrão. Ai, toda vez isso não era purê de batata, era polenta. Polenta, nossa, ruim. Polenta. E suquinho de morango que também era meio estranho. Suco de morango? É. E café com leite. O que que dava pra beber na minha? Numas canecas de plástico horrível. Aquelas canecas feias que parece tampa de garrafa térmica. Parece tampa de garrafa de café. É, verdade, parece. Legal, gostei, muito bom.